Fala galera! Mais uma, dessa vez nós vamos de Euro Truck, né? Foi onde tudo começou e não pode abandonar. No TS hoje está o Pacato, ele está fazendo uma viagem aí, não está com a gente aqui, mas está viajando aí pela Europa. Está o Marx, saiu né? Virgulino, os três da ST e o Gabriel da Ativa, que está ali. Vamos embora. Agora eu tenho caminhão em. Lá no America Truck lá meu caminhão está zerado ainda, não tem motor, mas... Tem que rodar ué. É, dura é. Tem que rodar mesmo, senão não consegue. Ixi, esqueci de ligar o GPS, errei o caminho. Errei o caminho. Só voltar aí. Vira a esquerda na próxima ali. Já cheguei a ajeitar no trânsito já, hein? Não tem problema, mas a gente tem que deixar a marca mesmo. A gente tem que avisar aqui logo. E o comboio amanhã? Vai ser bom, vai ser sossegado. Calma. Não fala comboio agora. É, o Marx não pode, está de castigo. Hehehe. Estão banidos. Que que é isso? É, o Marx chegou aí, ó, que estava fora. Os três são da ST. É, o Marx, não esquece não, a gente está aqui em live. Os três são da ST. É, o Marx tem limite ou não? Tem. Esse tem limite de velocidade? Tem. 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 Aí você pode trocar o... Tem, com esse ping você vai passar por vinte e fuma. Tá, certo? Aí. 282, que que sabem? 282. 282. Não sei. Conta, quase 51. Não, é mais de botas? Não, mais, não, não, você esqueceu que isto tá ao contrário que tem mais ping e quem é onde se ameaça? Justa expandando a botas antes de botas, você vai passar por vinte e fuma. Ah, eu tô com 240 de ping. Pode me ultrapassar Me ultrapassa Que é retão Pode me ultrapassar Que é retão Eu tô a... É o que eu tô falando Quem tiver menos ping Ficar pra trás Devia ser ao contrário Mas não É assim que dá É o Virgulino Gabriel Ó O aerotruc atualizou O aerotruc? Será hein Eu acho que tem alguma Correção O americatruc também atualizou E agora não tem o online O americatruc também atualizou E a última versão Pra jogar online O MP não atualizou não Ontem ele atualizou Vamos ver se ele atualizou É o que eu tô falando Ontem saiu a atualização de jogo Aí você não pode usar a atualização Vai jogar MP Sim Mas ontem Não sei se é devido a A parceria ter mudado Não sei ter mudado o site Atualizou o O americatruc E eles atualizaram o MP Agora não sei se eles vão fazer isso hoje Também Ontem atualizou rapidinho O MP Então hoje também deve estar Vamos ver O usuário se juntou o seu canal 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 Agora tá rodando hein É uai Tio Zalto chegou aí Qual que é o nome da tua empresa aí Tio Zalto Eu Não tem empresa E essa tag aí no teu nome Perca Total Gameplay é do canal Ah do canal Entendi Eu queria voltar Tio Zalto Tio Zalto Ô Portugú Você tá em live? Tô gravando um vídeo aqui Tá gravando Ah Eu sei que você dá de live Ô tio Não Minha internet não dá pra fazer live Infelizmente não Não Tô chegando hein Ah tá Tá rogando Você tem que passar Seu endereço Porque eu Ando com o link da internet Ô tio A empresa STT tem vaga Se eu já comparecer Dá uma chegada lá Pra gente conversar melhor Estamos aí Reduziu? Tô falando Comigo? Isso Ah não Não quero uma empresa não Tive muitas experiências ruins com a empresa Preciso ficar só na minha Rodando Ele fez me lembrar Por acaso me fez lembrar o cara Ô Virgulino Vocês estão em quanto lá? Pacato Segundo Estão em segundo Em segundo no ranking Mas quantos players tem lá? Quantos motoristas? Estamos com Aí uns 13, 14 Na equipa toda junta Precisamos pegar uns 13, 14 Ativo a 100% Estamos com uns 8 Tudo é só de final de semana Não sei o que E a baguncutagem que não faz nada Na vida Que fica aí de manhã à noite É eu, Max e pra casa Entendi O pacato raramente fica porque Com o cara casado E a mulher Corta A gente não é a escola O cara Gente não A gente é solteiro A gente fica de tudo Acho que eu vou diminuir a multa Pra 109 O que vocês acham? Com a multa Por quê? Ué, porque aqui no server Não passa de 110 Como é que vai levar a multa? Ah, mas leva Mas leva Você quer ir descer a serra? Se a 110 aí A gente demora rápido Pra terminar a viagem Ó, eu vou te falar assim Não vira Não Era reto Mas eu quis entrar E por essa entrada Na cidade É igual É igual? É, vai dar a cidade na mesa Ah não Eu que errei o caminho Eu marquei lá pra cidade Eu errei o caminho Estamos jogando Aerotrack Eu errei o caminho Eu errei o caminho Ó, mano Esses caras Ó Imagina Ó, pessoal O cara É que manda O cara é que pega A carga E fala Vamos pra aquela cidade Aí eu marquei no GPS Então é o seguinte Aí tudo de boa rodando E o cara se perdeu Já que errei o caminho Vamos ficar por aqui Até a próxima Outro dia a gente continua Essa viagem Fui Pode se despedir aí Que eu vou encerrar o vídeo E amanhã tá lá Falou Falou Falou, galera Falou